Apenhar a defesa do United em contrapé, já entrar dentro da área, olha o cruzamento, goleiro! Golo do Bayern, já merecia, e de que maneira a equipa Bávaras estar em vantagem, é de facto o Asnu a fazer o passe açucarado para Ramsak, fazer aquilo que há pouco não tinha conseguido fazer, mas esta como disse era impossível de falhar. Atenção ao Bayern de Munique, mais uma oportunidade, muita gente dentro da área, Janssen, Scott, remata e goleiro! Foi ali escolhendo quem estava melhor para rematar, mas também a forma passiva como os jogadores do United atacam a bola, ali bem perto da sua baliza, têm de ser muito mais agressivos, só escolher o lado, 2-0 para o Bayern de Munique, marca Scott.